Me dá imagens do caso aí, ó, essa mulher que foi baleada, né, essa mulher que foi baleada, esse caso que rodou o Brasil, as imagens do começo da semana, aconteceu no último final de semana, no domingo, e você vê aí esse homem que atira o policial militar, e aí ele acaba atingindo não só esses dois homens que estavam na moto, né, que alegam que havia acontecido uma briga de trânsito, o policial alega que foi vítima de uma tentativa de assalto, mas a mulher que acabou morrendo não tinha nada a ver com a história, é essa que saía de uma casa noturna ali na região da Independência em Ribeirão Preto. Agora sim eu tenho o som do Guilherme Campos. Guilherme, se você tem as informações aí, conta pra gente, um dos homens que estava nessa moto, ele acabou sendo ouvido agora pela manhã? Foi isso mesmo, Valentim, por volta das 10 horas da manhã, nós chegamos na Santa Casa de Ribeirão Preto junto com o delegado aqui do 4º Distrito Policial e o promotor. Eles foram até a Santa Casa pra ouvir o depoimento do homem que está internado lá depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo na perna. Então esse caso agora está sendo investigado aqui pelo 4º Distrito Policial de Ribeirão Preto que fica na Avenida Independência, quase esquina com a Avenida 9 de Julho. Valentim, por volta das 10 horas da manhã, nós temos imagens, o delegado José Augusto Franzini e o promotor Marcos Túlio Nicolini estiveram na Santa Casa pra ouvir o depoimento de Gustavo Alexandre Scandiuzzi Filho. Ele estava pilotando a moto no dia do crime, o possível militar, o policial militar Maicon de Oliveira dos Santos disse em depoimento que Gustavo e o garupa estavam tentando assaltá-lo. A câmera de segurança flagra o momento do crime. A vendedora Júlia Ferraz saía do bar quando foi atingida pelos disparos. Júlia estava acompanhada de um rapaz e atravessa a avenida indo em direção ao canteiro central. Em seguida aparecem na imagem duas motos, dois rapazes que estavam em uma moto seriam os assaltantes e o policial está na outra moto. O PM atirou e acabou atingindo os dois rapazes e a Júlia. O resgate foi ao local, mas ela não resistiu. Os jovens que estavam na moto negam que estavam assaltando. Eles disseram que houve uma discussão momentos antes e o policial sacou a arma e atirou. O policial militar foi solto após audiência de custódia. A polícia militar informou que Maicon seguirá trabalhando internamente na corporação, mas que paralelamente foi aberto um procedimento para apurar os fatos ocorridos na ocorrência. O delegado não quis comentar o caso. Eu conversei com ele agora há pouco. Ele disse que o promotor deve dar detalhes sobre como foi o depoimento do homem que está internado na Santa Casa hoje de manhã. Bom, já o promotor, então, Marco Stúlio, disse que o Gustavo nega que ia assaltar o policial. Ele contou que teve uma discussão no trânsito e, em seguida, o PM sacou a arma e atirou na direção deles. O promotor está acompanhando o caso e disse que, no final do inquérito, pode pedir a prisão do policial. Essa é a novidade de hoje em relação a esse caso, Valentim, que aconteceu no início da semana. Um policial militar deu vários tiros aqui na Avenida Independência e uma mulher de 27 anos acabou sendo atingida e morreu. E os outros dois homens que estavam na moto, essas motos que aparecem nas imagens das câmeras de segurança, as imagens mostram duas motos lado a lado, em uma moto um policial militar e, na outra moto, dois homens que foram atingidos por tiros, né, que foram efetuados por esse policial militar. Um deles continua internado na Santa Casa e foi ouvido hoje de manhã, por volta das 10 horas da manhã, pelo delegado que investiga esse caso e também por um promotor. Eu volto com você. Guilherme Campos, direto à delegacia, ali a central de polícia ou judiciária, onde o caso é investigado e, claro, alguém tem que ser punido. Essa morte dessa mulher também não pode ter sido em vão, afinal, ela era uma inocente que nada tinha a ver nem com a suposta briga de trânsito e nem com o suposto assalto, versão dada pelo policial e também pelos outros dois homens envolvidos aí nisso que se tornou um crime, né, se tornou uma morte, infelizmente, de uma inocente.